Mais de um bilhão de pessoas no mundo convivem com alguma forma de deficiência segundo a OMS. A representativa no audiovisual é muito importante para mostrar a realidade de pessoas com deficiência. A Fundação Fenômenos apoia a iniciativa da GR6, DJ Ronald e Marques. Hoje ela tá contente, vejo no sorriso o brilho da sua lente. Ela é minha ascendente e nós se esbarrar foi puro acidente. Presença VIP, área reservada no meu peito. Acordo rindo, penso em você até quando eu me deito. Cabulosa, dizem que é gostosa, quero uma prova, tenho meia hora. Pode desfilar cabelo ao vento, bate na sua bunda e sincroniza. A trilha sonora do momento é a foda melhor com o sentimento. Copo de frisante, boca batom marcante, anel de diamante, faz os olhos brilhar de longe. Oh, bebê! E depois! Oh, bebê! Vou beber, tudo bem com você, como faz? Só pra mim, vou beber e depois. Vou tentar te esquecer, só aguardar momentos de prazer. Hoje ela tá contente, vejo no sorriso o brilho da sua lente. E nós se esbarrar foi puro acidente. Presença VIP, área reservada no meu peito. Oh, bebê! Oh, bebê!